11n60 tem outro 11n60 iguais agora vou mostrar para vocês a importância desse aparelho aqui então como vocês sabem esse fete aqui para 600 volts 11n60 589 mas vou baixar a corrente aqui ó tô baixando a corrente ao para quanto foi sete volts com a mínima corrente aqui por incrível que pareça a 400 volts 500 se testar e assim vai dizer que tá bom né aí que está a importância do da verificação com esse aparelho agora vou pôr o outro aqui ele está com uma fuga interna mas não pega fácil a fuga só variando a corrente agora coloquei o outro olha 700 volts mesmo tendo mesmo tendo a dois 0.2 miliamperes pode levantar tudo vai dar 730 é o mesmo fete esse está bom ó com mínima corrente e o outro e com a corrente baixando já mostra a fuga dele e daquele joinha inscreva-se no canal e ative as notificações e aí a